Muito bem pessoal, então como vocês viram no final da aula passada a gente chegou aqui até o nosso frente de caixa, tá ok? Então se você não assistiu ao vídeo da aula passada assista lá, tem aquela questão de posição de caixa e tudo mais que é importante do usuário também. Feito isso pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Aqui então, como qualquer frente de caixa, a gente vai lançar os produtos, o cara vai pagar e deu pra bola, certo? Não tem segredo, só tem algumas coisinhas importantes aqui que eu preciso ressaltar com vocês. Bom, no meu curso anterior de Nota Fiscal Eletrônica, o que eu fiz? Eu usei um leitor de código de barras, então em vez de eu vir aqui e selecionar um produto, eu usei um leitor, entendeu pessoal? Então eu só botava o produto, botava o leitor e ele já trazia aqui como todo frente de caixa tem, tá certo? Eu estou sem o leitor neste momento aqui, mas esse procedimento é o mesmo, não muda nada, tá ok? Então você só vai pegar o seu produto, passar o leitor e já vai trazer os dados aqui normal, beleza? Beleza, então eu tenho aqui um produto, agora vejo que tem um valor aqui, vamos supor que fosse só esse produto aqui, tá? Agora vocês vão ver que vai dar um erro e eu quero mostrar esse erro pra vocês. Eu vou finalizar aqui a compra, é dinheiro, aqui tu pode selecionar, então se é cheque, cartão, vale, não sei o que lá, papá, é dinheiro mesmo. Então vamos supor que eu dei aqui 150 reais e custa 130, vamos clicar fora aqui, então vejo que ele já apareceu que tem que dar 20 de troco, beleza, normal, sim. Confirma os valores em cera venda, sim. Beleza, autorizar e imprimir o cupom, agora ou depois? Agora, número, vamos botar aqui, vamos botar aqui 201, por exemplo, vamos supor que eu já não configurei lá, beleza. Agora, olha só, vejo que não encontrado alíquotas com cadastro de BPT para o produto 1. Verifique no cadastro de produto se o NCM desse produto está correto. Se estiver correto, por favor, baixar as tabelas do site, olha só pessoal, esse site aqui, De olho no imposto, bpt.org, esse site aqui, para a pasta de NFE e bpt, importar na opção importar tabela e bpt no menu de administração. Bom pessoal, é o seguinte, esse sistema poderá ser vendido para diversos estados, ok? Deixa eu sair aqui, poderá ser vendido para diversos estados. Então, você poderia ir nesse site ali, buscar a tabela atualizada do bpt, mas a gente já tem aqui, se você entrar aqui na tua pastinha, já vai ter aqui, dentro do NFE 4.0, já vai ter aqui o bpt, está vendo aqui? Eu já tenho essas tabelas aqui, bpt para cada estado. Na versão anterior do curso de nota fiscal eletrônica não existia essa implementação aqui, então, agora a gente tem essa implementação aqui também, está certo? Se você olhar o banco de dados, é sempre bom você ter o banco de dados aí, para você poder estar acompanhando, entendendo cada vez mais. Indo com o botão direito aqui, no bpt, visualizando, vai ver que eu não tenho nada de bpt, entendeu? Então, a gente vai estar importando sempre de acordo com o estado do emitente, de origem, certo? Temos aqui para cada estado, aqui também, Gueres, Cerrâmpio, Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Então, a gente vai acessar o sistema novamente e a gente vai fazer aquela importação, ok? Vamos vir aqui em área de trabalho, vamos rodar esse aqui e vamos vir aqui em caixa 01, caixa 01, caixa... Aliás, aqui não precisa, aqui pode ser admin porque eu não vou ir para o frente de caixa. Pode ser, não deve ser, até pode ser offline aqui sem nenhum problema, ok? Então, vamos vir aqui em administração, importa tabela e bpt, está vendo aqui? Aí, o que ele faz? Ele entra na tua pastinha C2 pontos e já entra no lugar certinho e basta você baixar do teu estado de origem, no meu caso aqui é RS. Então, vamos confirmar aqui o F41, tecle Enter e aguarde alguns segundos até para aguardar aqui o resultado da importação dessa tabela, tá ok? Então, ele está importando os dados aqui todos. Foram importados 10.239 registros, ok? Então, vamos lá para o nosso banco de dados agora. Vamos lá, aqui, onde é que está aqui? IBPT. Vamos visualizar os dados, olha só, está tudo importadinho aqui. Então, sempre façam isso, tá pessoal? Sempre executem isso aqui. Beleza pura? Ok. Vamos fechar aqui. Então, quando você... Agora, isso aqui está finalizado. Sempre que você for cadastrar um produto, sempre você vai colocar com NCM, aqui, ó, produtos, tá? Sempre você vai cadastrar para pegar esse cara aqui. Tem um ECM, um... Aqui, ó. Tem aqui um NCM, certo? Todos eles têm as suas relações com os registros. Se você abrir aqui... Deixa eu abrir aqui essa... Esse arquivo aqui. Quem entende de notificação eletrônica... Aqui, ó. Temos aqui todos os dados, tá? Temos aqui o código, certo? Aqui tem a validade, a vigência, até 30 do 6. Ah, mas já venceu. Aí você vai entrar naquele link lá que eu falei antes, que deu a mensagem do Edo, e você vai lá buscar esses dados. Tá ok? Vamos fechar aqui, porque eu não quero mexer nisso. Não salvar. Ok? Beleza, pessoal. Agora estamos aqui prontinhos para a gente continuar aqui com o nosso frente de caixa. Tá ok? Um abraço, até mais e tchau.